Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. De repente, uma forma enorme, com uma boca aberta, parou no caminho de Hanuman. Era a Suraça, a mãe das serpentes, que foi enviada pelos deuses para testar a sabedoria e a força de Hanuman. Ela estendeu sua boca para uma distância muito longa para devorar Hanuman. Ele imediatamente cresceu o dobro do tamanho daquela boca. Então Suraça esticou sua boca para uma circunferência maior. Sendo o filho do deus do vento, ele continuou dobrando de tamanho em comparação com o tamanho da boca. E Suraça abriu muito mais a boca. Hanuman então reduziu seu corpo a uma forma minúscula e saiu de sua boca e derrotou-a de forma esmagadora. Suraça o abençoou com prazer, dizendo Você deve cumprir a missão de Rama. Você é o tesouro e a vida e a inteligência. Eu vim para avaliar a extensão da sua inteligência e força. Os semideuses tinham me enviado para esse propósito, mas não tinham certeza de sua destreza. Mas eu irei agora assegurar a eles de suas virtudes celestiais. Você dominou os oito tipos de Sids, em virtude das quais pode expandir contrair seu corpo à vontade. Você pode se tornar tão pesado quanto uma montanha e tão leve quanto uma pena. Você pode exibir o valor que ninguém mais pode exibir. Você possui inigualável físico intelectual e força espiritual. Hanuman retomou seu voo. Havia um demônio que vivia naquele oceano. Ela costumava pegar as criaturas que voavam no céu. Assim ela comia os pássaros diariamente. Essa enorme demônia viu a sombra de Hanuman e atacou-o e tentou arrastá-lo para baixo. Ela abriu sua boca parecida com uma caverna. Tendo entrado em sua boca, ele abriu uma saída através do estômago dela. A demônia morreu no fundo do mar. Assim sobrevivendo a muitas provações difíceis, Hanuman voou através do mar. E ele agora tinha se aproximado da costa de Lanka, que era coberta de bananeiras e coqueiros. Hanuman subiu uma colina alta para examinar Lanka. Ali tinha uma fortaleza maravilhosa com paredes douradas, muito altas. E era cercado pelo oceano por todos os lados. Com uma vista aérea de Lanka, podia-se ver o Monte Trikuta, que revelou como ele era lindo e rico, e bem protegido. As cidades do céu ficariam pálidas e insignificantes ao ver o esplendor dessa cidade, sua riqueza e o poder militar de Ravana. Após ter pensado muito, Hanuman decidiu entrar em Lanka na escuridão da noite, para que ele pudesse permanecer sem ser detectado. Ele reduziu seu tamanho a de um macaquinho. Tendo sido abençoado por Lankini, a deusa guardiã do portão de Lanka, Hanuman escalou o muro e saltou para a cidade na escuridão da noite. Soldados e batedores estavam guardando a cidade em toda parte. Hanuman procurou em mansão após mansão, mas Sita não podia ser vista em nenhum lugar. Então ele entrou no palácio de Ravana, que em todos os sentidos, seria um paraíso na terra. Muitas mulheres encantadoras dormiam nas espaçosas casas de Ravana, mas não havia nenhum vestígio de Sita. Com seu espírito controlado pelo Dharma, Hanuman olhou para todas essas belas, adormecidas mulheres. Cada mulher era mais bonita do que a outra. Elas estavam todas cheias de alegria e amor, mas nenhuma delas era Sita. Isso de acordo com a mente de Hanuman.